Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar, mais uma gameplay do Pocket chegando aqui. E hoje é um deck um pouquinho diferente, vocês já devem estar acostumados a ver Starme com Articulo, mas aqui a ideia é ser um pouquinho mais barato, além de ter cartas que saem, se não me engano, no mesmo pack, tá? Tudo aqui sai no pack do Charizard, tenho 90% de certeza, até porque eu acho que é o único pack que eu abri nessa conta. Mas enfim, o deck é muito legal, a estrela dele, vocês já estão vendo a decklist aí, né? Vai ser Starme misturada com Greninja e só. A estrela vai ser a Starme, literalmente, 130 de vida, um Pokémon X de estágio 1. Ele causa 90 de dano por apenas 2 energias, isso aqui é muito dano por pouca energia, tá gente? Não subestimem isso aqui, causa muito nocaute rápido e causa nocaute em 2 ataques em todos os Pokémon X praticados. Tirando o Sark vai ser uma match muito difícil pra nós. Fraqueza de Peretica é um problema porque Pikachu é muito forte e 0 de recuo é uma parada insana, porque o cara pode bater no Starme, você recua ela de graça pra outra, ele bate na outra, você recua pro Greninja, e aí você fica tentando ter uma vida quase que infinita, e claro que sabrinas podem atrapalhar, mas você consegue negar muitos nocautes pro seu oponente com isso aqui. Depois a gente vai com uma linha aqui do Greninja, duas linhas na real, o estágio 2 de água aí com 120 de vida, e a estrela ninja de água é uma habilidade bem legal que permite você colocar 20 de dano em um Pokémon do oponente durante o seu turno. Qualquer Pokémon, se você tiver 2 Greninja você pode usar os 2, colocando 40, isso ajuda muito a fechar alguns danos pra que a Starme consiga nocautear alguns Pokémon meio que em um ataque, sabe? Isso é bem bacana, além do seu ataque é uma energia de água, um incolor pra 60, também pode ser legal. Nessa situação que eu falei de você ter que economizar ali, salvar suas Starmes e bater de Greninja, é um dano bacana combinado com a sua habilidade, pra que ele também é elétrico e só 1 de recuo, então aqui a gente nem vai usar velocidade X, duvido que você já tenha visto um deck sem velocidade X, mas esse aqui vai sem. Pra dar apoio a gente vai com o clássico do Pokébola pra achar básico e pesquisa de professores pra comprar carta, poção pra curar, já que a gente tem muita opção de enfrentar a ficar vivo mais tempo, a gente vai maximizar isso, duas Misty aqui, que talvez seja o apoiador depois da pesquisa de professores mais forte que a gente tem no jogo, você escolhe um dos seus Pokémon de água e joga uma moeda até sair coroa, pra cada cara você gera uma energia de água pra aquele Pokémon. Cara, isso é muito forte porque a gente não depende da velocidade X por causa disso, porque mesmo que de vez em quando a gente tenha que pagar um recuo ali ou enfim, a Misty vai salvar, muitas vezes né, a gente vai usar duas, então pela probabilidade, pelo menos uma energia a gente deve acelerar, mas de vez em quando a gente vai montar uma Starme do zero, simplesmente com a Misty, e a gente vai também aqui com duas Sabrina pra quando tudo estiver dando meio errado, a gente poder atrasar a vida do oponente, fazendo ele colocar na frente um Pokémon ali que não esteja com energia e tenha um recuo mais alto, enfim, pra gente poder montar os nossos grilhinhos, colocar nossas energias, então vai tudo nessa linha pra gente poder bater com 90 e ir pingando 10, 20 ou 40 em campo e tentar sobreviver graças às nossas vidas relativamente altas e os nossos recuos consideravelmente baixos. Vamos jogar com esse deck aqui então, aproveitando esse evento de PVP que tá tendo e vamos ver como que ele se sai. Bora lá então pra primeira partidinha aqui, rapaziada, eu queria um feedback de vocês. os efeitos do jogo e o volume da música, como que estão, tá legal, tá alto, tá baixo, me deem esses feedbacks, até porque eu tô alterando entre o emulador e a tela do celular, então os volumes mudam, tá? Então, deem o feedback de como que tá, eu achei que tá ok, mas como eu sempre vejo os vídeos, eu edito, enfim, de fone de ouvido, pode dar uma diferença pra quem tá no celular, ali, assistindo ou na TV, então me deem esses feedbacks, porque são sempre muito bem-vindos. Estamos enfrentando aí um deck de lutador, e estamos com uma mão absurda, né? Qualquer base que a gente comprar aqui é ótimo pra gente, beleza? Compramos dois, hein? Não é porque era qualquer um que era bom, que precisava vir todos. Mas tudo bem, estalo, vintinho, ele não ataca a gente, mesmo que ele ache o seu Maruaki X aí, são duas energias, infelizmente ele pode tirar duas caras e complicar nossa vida, mas aí ele já vai tá com muito dano, né? Uma carta que vocês podem tentar incluir aqui, que eu botei, tirei, preferi a Sabrina, é o Giovanni. O Giovanni ajuda, sim, a fechar algumas matemáticas, né? Você sobe aí os danos, mas eu acho que, meio que você depende de usar dois Giovannis seguidos, então eu acabei removendo, mas fica aí a dica pra vocês. Sun Slash, que vai sobreviver ao nosso ataque, infelizmente, mas a gente vai sobreviver ao dele também, garantidamente, né? E a qualquer momento que a gente compra um Greninja aqui, a gente já começa a fazer um estrago, cara. Porque o que bom ele tá com 40, esse aqui vai ficar com 10, então comprar um Greninjinha vai ser coisa linda. Não compramos ainda, mas vamos conseguir fazer outro Froak. É bom que a gente filtra o baralho, né? A gente não vai comprar esse Froak como carta do filme em nenhum momento. Frogadier. Duas estrelas, cara, esse jogo aqui tá meio insano pro nosso lado, né? Energia na nossa estrela. E novembro. Aqui ele vai ter que escolher, ele vai bater 70 ou ele vai começar a colocar energia no Kill Bone? Pra ter chance de nocautear a gente. Eu acho que pelo fato, exato, dele já ter colocado energia no Sun Slash pra começo de conversa, ele vai por esse caminho, né? E aqui, se ele não baixa nenhum base que não evoluiu Kill Bone, o Greninja ganhou o jogo. Simples assim. Abrindo a mais inútil de todos os tempos. Vai a nossa Starmzinha pra frente. Toma o dano. A história de curar pra ir pra 80. Mas acho que eu prefiro esperar pra quem sabe usar duas. A Starmzinha de volta na frente. E borrifar. Usar duas poções pra jogar a gente pra 100 de vida. Pode servir pra gente sobreviver ao Maruaki caso ele tire apenas uma cara, né? A gente não sabe o que o nosso oponente vai acabar fazendo. Mas... Se ele faz outro Kill Bone e coloca uma energia atrás, pode começar a ser um pouquinho perigoso. A gente tem que tentar jogar em cima disso. E aí, caso não, a gente pode usar essa poção, quem sabe, num Greninja. Se a gente precisa subir o Greninja pra bater com ele. Então vamos guardar até o último momento. Nem usei essa Pokébola aqui, mas eu poderia usar, tá? Porque vai que ele tem um cartão vermelho, a gente vai tá prevenindo isso. É bater de manquei, será? Ou vai começar a energizar o Kill Bone porque você percebeu que o Maruaki é só a última esperança. Cara, Sabrina, Greninja, a gente tem muito top deck bom nesse momento, hein? Agora o Greninja já começa a ficar um pouco too late, mas Sabrina ainda é muito forte. Ele vai bater 30, aí a poção... Agora sim... É, a poção vai fazer muita diferença, caso a gente tenha uma Sabrina. Vai fazer muita diferença em qualquer... 90... Então eu uso duas aqui, ó. Vou usar a Pokébola, tá? Que ele tem cartão vermelho. A gente não quer comprar ela de volta. Energia aqui. E eu vou guardar essas poções. Eu quero usar dupla poção aqui pra sobreviver o Maruaki, mas acho que eu nem vou precisar. É só tirar o Monkey. Se eu tivesse essa Sabrina, eu daria a poção lá da frente, porque aí eu sairia do dano que o Prime Meep causa. Talvez eu usasse até dois. Porque vai que tem Prime Meep e Giovanni. E acho que aqui ele vai se render, né? Se rendeu. GG! Easy win! A gente começou com uma mó absurda, né? Fazer duas Starmes, duas Starmes logo no começo do jogo. Geralmente é game. Bora então pra próxima. Vamos tentar fazer um 4-0 aqui hoje, porque esse deck... Gente... É muito melhor do que vocês imaginam, tá? Mais uma partida encontrada e aqui a gente começou do pior jeito possível. Que é só com um Croak e uma mão meio travada, hein? Nós já ganhamos o primeiro. Então, por exemplo, a gente consegue fazer o Frogadier. Eu odeio falar o nome desse bicho. Frogadier rápido. E pode eventualmente tentar dar um Starm com essa Sabrina se ele baixar. Ah, pera. Esse aqui é... Ok, né? É ok. A partir de agora, compraram uma Star e eu deixo a nossa mão muito forte. Se ele não usar um cartão vermelho, né? Que é a melhor e pior carta desse jogo. Beleza. Ih, eu falei que comprar a Star e eu ia ser bom, hein? E não é que foi. Vamos de trintinha pra começar a amaciar a carne. Como ele não tem Haltz, tem zero chance dele ameaçar a gente com o Gardevoir. Então a gente vai fazer... Provavelmente vai fazer greninho de bater. Porque aí a gente fica aberto. Pra Misty energizar aqui. E a gente vai ameaçando muito esse Mewtwo. É melhor do que recuar. E deixar a Star me apanhar, sabe? Outra Pokébola é ótimo. Pra Franck não é tão ótimo assim, mas tudo bem. Estrela Ninja. Agora mesmo com poção, esse Mewtwo tá condenado. E se ele fizer outro Mewtwo do banco sem fazer Haltz, aí eu dou Sabrina, Greninja nesse aqui. E é isso. E talvez ele desista já, hein? O cara não conseguiu nenhum básico. Máquina! Será que vai ser o primeiro dia que a gente tá fazendo cinco partidas? Espero que sim. Fazer greninho de acedo é muito forte, né, mano? Fazer greninho de acedo. Ainda mais o cara não consegue básico. Ele oprime mesmo. Mais uma partidinha aqui encontrada. A pior mão até agora. Disparado. E tamo enfrentando o Pikachu. Então, meu Deus do céu, hein? Enfrentar Pikachu com uma mão dessa é tudo que a gente não queria. Contra Pikachu, por exemplo, o Giovanni que eu falei é muito forte. Porque é Star Wars, Giovanni e Greninja você tá nocauteando o Pikachu, sabe? Cara, a gente tá numa situação que depende sempre do top deck. Não tivemos um bom top deck. Esses vintinhos aqui são legais. Não são incríveis, mas são legais. Top deck! Ah, é alguma coisa. Sabrina. Tá ganhando um tempo a mais. Quem sabe se ele não tiver velocidade de x ele não ataque nesse turno. Outro Pikachu. Energia atrás. Vamos lá, Beck. Vamos lá. Ele tem velocidade de x, né? Atenção, curou ainda. Nossa, ele tinha tudo. O rapaz agora complicou pro nosso lado, hein? A gente precisa de pedir uma pesquisa que traga... Starman e um Froak pra nós. Mas isso aqui a gente exicou muito forte. Jura que essa Starman não me ajuda em nada. Não precisava vir acompanhado de um Froak. E pelo menos o ataque de 30 do Frogadier poderia me ajudar. E agora ele coloca uma energia no Pikachu ali atrás. Bate. E mesmo que eu cure tudo que eu tenho pra curar... Eu vou ficar com 60 de vida só. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. É. Essa aqui foi... Uma derrota rápida, uma vitória rápida e uma derrota rápida aqui, né? Nossa, o oponente travou completamente em uma. A gente travou completamente em outra. Faz parte. Tentamos um deck muito rápido. A gente não tem tempo de... Cara, a gente não usou uma Pokébola. A gente não usou uma pesquisa, sabe? Isso é consideravelmente triste. Vou até me render aqui já. Pra poupar o tempo, fazer realmente duas partidas muito rapidinhas. E a gente vai então pra última partida do vídeo de hoje. Ver como que vai ser o saldo desse deck. Porque... Cara, na verdade é essa. É isso. Última partida de hoje. Viajei, rapaziada. Essa não é a última partida não. Agora que eu parei pra fazer as contas. Normalmente são quatro. A gente fez três. Sendo que duas foram curtinhas. Serão cinco. Então, essa não vai ser a última. É a penúltima. Não tem como a gente sair no empate hoje. Meu Deus. Cartão vermelho T1. Eu tenho uma raiva disso, né? Como eu disse pra vocês, é a melhor pior carta desse jogo. Nesse momento eu não tô reclamando muito não, viu? Que nossa mão... Ela veio respeitável. Mas vamos ver por quanto tempo. A gente não tem velocidade X. Mas é que ele precisa da Misty pra fazer alguma coisa. O que a gente faz? Isso. Oh, meu Deus. Jogo bugado. Starming. Energia no Froak Sabrina Deixa eu pensar Se ele acertar uma moeda numa Mist Ele consegue me nocautear Então Vou tentar dificultar um pouco a vida dele E bate Porque eu acho que a poção não faz muita diferença na Starm nessa partida Até faz se ela tomar dois ataques diretos do Articuno Toma o primeiro, duas poções, não vai ser nocauteado no segundo Mas a partir do momento que se ele atacar com o Articuno agora Ele já coloca dez na Starm Aí depois ela não aguenta dois hits do Articuno mesmo assim Boa Tivemos o começo que a gente queria Conseguimos dar uma enrolada no jogo A gente já faz outra Starm aqui Recua Esse querido E começa a porrada 90 Ele atrasou a gente com o cartão vermelho A gente atrasou ele com a Sabrina Tá tudo justo Tá tudo equilibrado E ele se rendeu Nossa Sabrina Nos deu a vitória Basicamente Foi isso Vamos então agora sim pra última partida Foram três rapidinhas Mas vão ser cinco Aí o próximo se for rapidinho também Eu corto e deixo um um pouco mais disputado O que é importante aqui É conseguir mostrar o deck Então até agora eu mostrei bem na primeira As outras três mostram um tantinho E agora a gente vai tentar fazer a partida mais completinha possível Rapaz, tá difícil ter uma partida boa hoje aqui, viu? Tá difícil Mas agora vai Agora eu tô sentindo que vai Seremos o primeiro Temos uma Mish na mão Papo reto A gente vai atacar Nosso primeiro turno E esse cara vai desistir E se for isso Vai ser lindo E eu vou deixar no vídeo E vou fazer outra partida Vem aí Vocês querem vídeo? Vocês vão ter vídeo Ai, três Nem precisava de tudo isso Já bato 20 Vai querer dar uma velocidade X Isso já fica prejudicado ali no banco A Gardevoir tem 110 Se não me engano, né? Então a gente já deixa ali Ela numa range Que a Storm consegue nocautear Ah, e esse cartão vermelho, hein? Agora eu preciso de outro Storm Boa! Melhorou nossa mão Essa é a realidade Ele nem quis bater Ficou triste Talvez agora ele já desista, hein? É, o Head Card Melhor ou pior carta do jogo? Poção, poção não Pokebola já Pra fazer outro Froak Filtrar o deck E atropelar Hidroporripada Vamos ver que esse cara Tem a Kirlia Velocidade X Mewtwo Energy Acho que mesmo que ele tenha isso Ele ainda vai precisar De dupla poção Pra ter alguma chance Mesmo que ele tenha tudo isso Ele vai precisar De uma dupla poção E ele se rendeu Então vamos pra mais uma aqui Rapidola Porque tá difícil Fazer boas partidas hoje Então eu vou tentar Mostrar eu atropelando O máximo de gente possível Em vez de ficar cortando Toda hora Espero que essa seja A última partida Que eu encontro aqui Porque eu não aguento mais Atropelar a gente Essa é a realidade Vamos lá A ultiminha Independente do que aconteça Será a ultiminha Pokebola Pistaril Misty Eu tô quase torcendo Pra essa mente da coroa Porque se ela der cara Boa Se ela der cara Meio que o jogo acabava Isso que faz Ele vai pro banco Né Molido Neckzinho de Alakazan É um pouco chato Mas como a gente usa Pouca energia Ele não vai tá causando Um super dano na gente Então acaba sendo Meio tranquilo Tá ligado E ele demora muito 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 Pra fazer alguma coisa Vai trocar de Abra Pra Abra Não né Vai colocar energia No Abra de trás E é isso Vamos pro nosso Froak E assim Eu não sei o que o Cadabra faz Mas eu acho que é melhor Eu bater 20 Porque vai que Sei lá Eu compro uma Sabrina Alguma coisa Eu deixo esses 20 De dano em campo Porque simplesmente Não evoluir E esperar Duvido que o Cadabra Consiga causar 60 de dano Mewtwo X Diferenciado Cadabra Ele consegue causar 60 de dano Mas não Caramba Duplo Cadabra Pesado Potionzinha pra curar Não que vai mudar alguma coisa Acho que ele desperdiçou Essa Potion E agora meu amigo Agora nossa mesa Tá armada Agora nossa mesa Está armadíssima Tá violenta Borrifada Noventola Leva embora Ele causa 60 mais 20 Acho 80 100 É muito dano Se ele tiver ela Casando essa mão aí Só tem uma carta na mão Mas é muito dano Beleza Veio de Mewtwo Aqui eu acho que é GG Ele vai tentar esperar o Alakazan Na esperança De que o Alakazan Arraste o jogo pra ele Conseguiu o Alakazan já Se ele tivesse subido o Cadabra A gente podia estar Numa situação mais chata Mas aqui A gente não perde mais não Beira O impossível Essa derrota Já vamos começar A colocar dano Lá Eu sei que ele só tem Uma poção Não preciso me preocupar Nisso aqui Sobreviver Que ele pode curar Até pra 80 Eu não vou precisar De aumentador de dano Nesse Mewtwo Até poderia ter pingado aqui Que ele estaria com 40 Em dois turnos Eu ganharia com Greninja Mas é melhor eu tirar O atacante dele Do que qualquer outra coisa Sabrina Não muda nada Vamos de Starmy Pra Starmy Poção Errou na poção Hein amigo Você continua saindo nocauteado Eu não sei se você sabe Mas eu só continuo Croak Energia aqui Vamos recuar Pra nosso Starmy Que tá com a vida cheia Vamos curar essa Greninja lá atrás Ou seja Agora esse Alakazan Vai ser nocauteado Anyway Mas ele não vai ter tempo Pra isso É verdade A gente já comprou Um prêmio Agora a gente Fecha o jogo Em três Amassando todo mundo De Starmy É isso aí rapaziada Quis trazer pra vocês Um deck Que não é tão difícil De ser montado É diferente do que a galera Traz Eu espero que vocês tenham gostado Gostou dá um like Se inscreve no canal Se você só conhece o Pocket Tá aqui por causa disso Dá uma olhadinha no canal Inclusive aqui embaixo Vai tá alguns vídeos aparecendo Sobre o TCG real O TCG original Pra caso você se interesse Você começar a jogar Tamo junto Até amanhã com mais um vídeo Fui Fui Tchau Tchau Tchau